O Armazim Paraíba, filial de Presidente Dutra, realizou no final da manhã deste sábado, dia 11, véspera do Dia dos Pais, o penúltimo sorteio da campanha de aniversário Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. No último sábado foi realizado o penúltimo sorteio da campanha de aniversário do Paraíba, etapa regional. A loja que vem presenteando seus clientes com 10 prêmios a cada sábado, realizará no próximo sábado o último sorteio, onde os dois últimos contemplados também ganharão uma viagem de ida e volta para Terezina para participarem do sorteio de um carro zero quilômetro e de um caminhão cheio de prêmios. O sétimo sorteio da campanha foi comandado pelo gerente do Paraíba de Presidente Dutra, Raimundo José, com a participação de colaboradores, clientes e integrantes da imprensa local, que acompanharam o sorteio de mais 10 valiosos prêmios. Hoje é Verso Dia dos Pais, nós estamos aí com a loja super lotada e realizando o sétimo sorteio da campanha. Eu digo a você que o Paraíba sempre faz diferente de uma forma que mais agrada a gente ainda e aos clientes. Hoje nós realizamos o sétimo sorteio, premiamos mais 10 clientes nessa promoção. Um sorteio bem transparente, onde deu oportunidade para todo mundo participar, deu diversificado os ganhadores, ganhador aqui de Massagem Franca, ganhador de Colinas, Presidente Dutra foi 3 ganhadores. Então a gente está fazendo esse trabalho com muito carinho, o Paraíba é uma empresa que sempre se preocupa nas promoções e nós tivemos a oportunidade de fazer esse sorteio exatamente em uma data muito boa, que é a data Verso Dia dos Pais, onde todo mundo está comprando, está pagando sua prestação, está preenchendo seu cupom e já participou. Inclusive teve ganhador aqui hoje, Presidente Dutra, que realmente colocou o cupom hoje e foi contemplado. Você vê como é as coisas. A sorte é lançada para quem acredita nela. E todos que participaram tiveram a mesma chance. Eu quero aqui parabenizar os ganhadores, dizer que é uma alegria muito grande poder premiá-los, agradecer àqueles que ainda, porventura, não venham a ter sido sorteado, mas dizer que a sorte continua, porque nós teremos aí no próximo sábado mais um sorteio. Esse sorteio será o sorteio final, onde a gente vai estar sorteando 10 prêmios, com mais 10 clientes. E os dois últimos clientes que serão contemplados nesse sorteio, terão a oportunidade de ir até Teresina, com a passagem paga, viagem pela empresa, e vai concorrer ao carro e a 50 caminhões de prêmio. Ou seja, o ganhador que sair aqui, dos dois últimos ganhadores do último sorteio, já vai receber a passagem, vai para Teresina e participar desse sorteio. Porque lá o ganhador já vai vir ou com o carro, zero quilômetro, ou com o prêmio, caminhão de prêmio. Então, esse é o Paraíba, essa é a empresa que a gente trabalha, essa é a maneira da gente trabalhar, e a gente quer muito agradecer a você, amigo cliente. É você que faz esse trabalho, é você que nos ajuda a manter realmente uma loja sólida, bonita, preparada, de grandes promoções, de grandes oportunidades. Eu tenho clientes que já está ligando para cá, que já escutou, que já foi premiado. Para nós é motivo de muita alegria. E nós vamos estar agora, na próxima semana, fazendo a entrega desses prêmios. Todo mundo vai receber a lista dos ganhadores, na TV, nos rádios. E, mais uma vez, convidar você para vir até a nossa loja, fazer suas compras, pagar suas prestações, fazer o cartão para aquele que não tem. Qualquer compra que você fizer, a partir de R$ 60,00, aí você recebe o cupom. E todos os cupons que já participaram dos sorteios realizados, continuam valendo para o sorteio final, tá certo? Então, agradecer a todos, dizer que é um orgulho muito grande poder participar dos 60 anos do Amazém Paraíba e dizer que vai vir aí uma festa final. Tem uma grande promoção que está sendo adotada pela empresa para fazer o encerramento da campanha, que vai ser agora essa semana, a última semana de campanha do Amazém Paraíba. Os chefes do setor de confecção e cobrança, bem como outros funcionários da loja, participaram do sorteio inteiro, comprovando a transparência e credibilidade da loja. É isso mesmo, hoje aconteceu o sétimo sorteio da campanha do aniversário Paraíba. E, como a gente sempre fala, é uma alegria, é uma satisfação imensa, porque a gente vê que é um sorteio com transparência, onde tem uma grande diversidade, saindo aqui para a cidade do Presidente Dutra, cidades vizinhas. Então, é isso aí, hoje completou 70 ganhadores, hoje teve sorteio de 10 ganhadores, são prêmios valiosos, TV, refrigerador, fogão, guarda-roupa. Então, nós estamos aqui para dizer também o seguinte, que você pode fazer parte da relação dos ganhadores. Ainda falta mais um sorteio, próximo sábado vai ter sorteio, e você é convidado a participar dessa grande festa, que é a campanha do aniversário Paraíba. Para participar é o seguinte, a partir de R$ 60,00 em compra, você vai receber cupom, desbloqueio do seu cartão Paraíba, pagamento de prestações em dias, recebe cupom e participa. Não fique de fora, vem para cá, porque o aniversário Paraíba é 60 anos, e quem ganha um presente é você. Verdade, muito bem, muito beleza, esse sorteio foi com transparência, belíssimo trabalho em conjunto com todos aí, da direção, vocês que acompanham semanalmente. E sempre eu gosto de ressaltar nas entrevistas, que cada sorteio é melhor que o outro, e esse foi belíssimo, vários ganhadores, várias cidades, e muito bom. Eu quero aproveitar e convidar todos vocês, no último sorteio, no próximo sábado, que podemos fazer um trabalho belíssimo ainda, maravilhoso, significativo para todos. Agradeço a oportunidade. E aí Obrigado.